Música Quando eu cheguei, eu estava no trabalho, eu cheguei cansada. A partir daquele momento, eu também senti que a minha família cresceu muito. Minha família tem dado uma resposta de aluninho, de pai. E a minha mãe perguntava, por quê? E um dos momentos, também, assim, que a constelação desde 2000, foi uma, uma, uma ponte. Uma ponte, ela estava precisando muito, né? E a gente ficou com isso, olha, você precisa, né? Dizendo assim, olha, me informou que eu estou dando. Parece que eu cheguei aquele que fez, aquela coisa assim, que estava, que estava arrastando nisso. E a partir daquele momento ali, a minha, sei lá, melhorou tanta coisa na minha vida. A questão da alma, espírito, né? Duas coisas importantes que eu vou falar pra gente, dois resíduos, corpo e moria. E a alma, espírito, caminha, através de vez, a necessidade, antes de chegar, o essencial. E ontem também me marcou muito o afastar-se de Deus, mas todo o essencial. E esse retorno à essência que é o amor. É uma constelação. Assim, eu me muito obrigada. Me ajudou muito. No dia 13 de junho, em uma, vamos dizer, uma constelação, uma propaganda para o curso das terapeutas preciosinas, Eu entrei em uma constelação, onde não precisava apresentar a situação. E aquela constelação me acompanhou muitos meses a ponto de compreender por que voltei para o Brasil. E o acesso ao curso, o fazer parte do campo, o pertencimento de origem, o pertencimento na missão, me é, assim, uma gratidão muito grande. Um outro curso, e que não posso deixar de exterminar, que foi a partir da constelação, dia 13 de junho, que o processo da cura foi iniciado. A previsão de retorno ao de novo, já é resultado de cura. Cura espiritual, cura física e cura missionária. O humor, quando veio, ele me trouxe também a peridade daquilo que sou. Do nada, do vazio, da não existência. Que fica permeada de pessoa que está para mediar e possibilitar. Eu falei para você, você está com o pé na copa. De passar, né, de sair de fogo, aí eu disse, será? Ele disse, é, tem que sair de fogo. Tá, ficou. Passaram-se o, aconteceu o primeiro módulo. Quando foi, depois o segundo. cada terapeuta que vinha me mexia muito e tive a oportunidade também de estar com vários terapeutas, digamos assim, aqueles melhores que o Tarso me proporcionou de fazer algumas terapias que eu até desconhecia, uma terapia neural, outros eu não sei o que. Cada módulo que acontecia trazia respostas diferentes para ver o que eu estava querendo buscar. E quando chegou já no último módulo com a Ana Tereza, ela me disse, irmã, falta pouco. Aquilo me deu assim tanta tranquilidade, falta pouco. E eu fiquei com isso, porque ao mesmo tempo eu imaginava, puxa vida, eu estou terminando um grupo de terapeuta e eu continuo vivendo esses sintomas que as irmãs da minha comunidade e outros também já sabiam, dores mesmo assim que eu não conseguia controlar. E quando ela me disse que faltava pouco, aquilo me trouxe assim muita paz. E quando tivemos o módulo com o amor, foi assim, com muita tranquilidade, todos foram ótimos, todos, todos. Um foi completando o outro, e eu posso dizer hoje que eu me sinto pegada. Eu tenho uma terapeuta lá em São Paulo, que sempre era a minha vida, quando eu me descesse. E ela me escuta, ela me sugere, às vezes minha cara dura mesmo. Às vezes eu passava uma mensagem e ela não respondia. Aí, já depois, ela vai dizer, olha, por isso, isso e isso. Aí eu disse, sabe o que foi bom com a mensagem mesmo? Então, foram exercícios que eu fui fazendo e isso me ajudou muito. Eu sou muito grata, muito grata mesmo. E ontem eu dizia pra ela, eu fiz o exercício contendo, deu ponto, ponto e ponto. Fazendo muito. Como é que eu vou ser terapeuta se eu não consigo me ajudar? E hoje, a gente, eu posso, a gente. Obrigada. Obrigada. Agora chegou a hora da irmã Judite falar a metáfora. Qual é a palavra que traz solução para todos? Hoje em dia, para a gente aparece ali as minhas simpais pra quem fez e a minha vida. Qual a gente vai perder e a minha vida não. Obrigada. 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 Eu me enhorar lá. Obrigada. 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 Obrigado.